Do povo para o povo, com um olhar voltado para o fortalecimento das relações familiares e comunitárias, a Prefeitura de Pedras de Fogo acredita e investe no Centro Social Dom Vital, proporcionando a mais de 500 pessoas, entre crianças, jovens e idosos, uma convivência diária. Crianças e adolescentes, dos 6 aos 17 anos, que participam no contraturno escolar das atividades do Centro de Convivência, recebem o apoio do transporte público gratuito, alimentação e cuidados garantindo tranquilidade aos pais que acreditam no serviço. Aqui, elas recebem orientações sociais e culturais, além da participação em atividades lúdicas através de oficinas de percussão, capoeira, cavalo marinho, esportes, dança, violão, flauta e teatro. O aprendizado é compartilhado para um grupo de 30 idosos, que colaboram ativamente acolhendo a nova geração pedrafoguense, fazendo do local a extensão da família, o que ajuda a diminuir o risco de vulnerabilidade social. Essas crianças, elas estão sendo acolhidas aqui todos os dias e quando a gente é bem acolhido em um determinado lugar a gente volta. A gente tem visto crianças sorrindo mais, sonhando mais e vendo que os valores humanos dentro dos eixos sociais que são trabalhados aqui são necessários à vida. Assim, fortalecendo vínculos e garantindo o desenvolvimento da potencialidade de cada cidadão. A gestão da Prefeitura de Pedras de Fogo trabalha diariamente para uma cidade cada vez melhor. Jornal da Prefeitura de Pedras de Fogo… ..!